Pera aí, cara! Antes da gente continuar para este vídeo agora que vocês estão assistindo, cara, para um pouquinho e vem comigo aqui. Bom, eu tenho um servidor no Discord, pra quem não conhece, é o Assa Community 2.0, beleza? E nesse servidor temos aqui sorteios de nitros, robux e servidores VIPs exclusivos pra você, meu, cara! Temos cargos muito interessantes e customizáveis, temos também VIPs com temas, beleza? E muito mais, beleza? Aliás, então se você se interessou, cara, acessa o link na descrição e vem se juntar ao Assa Community 2.0. Esse update que a gente teve agora, o update 17 de Fate, mano, a gente teve 11 personagens novos, mano. E hoje eu vou trazer pra vocês aqui o Top 11, tá? Até, né, do melhor ao pior dessa update 17. Então, vambora! Então vamos lá, rapaziada! A gente começa aqui com o nosso Top 11, tá? É, o Top 11, rapaziada, ainda não veio no jogo disponível, pelo menos agora ainda não, tá? É bem capaz que ele seja de torneio, então o próximo torneio ali finaliza daqui a pouco, amanhã, no caso, tá? Então tá bem perto, então talvez seja ele. No caso é o Cesar Zeppelin, rapaziada. Cesar, da parte 3 de Jojo, parte 3 não, parte 2, né, de Jojo. Tá, então tá faltando ele ainda no jogo, ele apareceu no trailer, só que ainda nem nada nele, né? Então, como eu falei, deve ser de torneio mesmo, tá? Então a gente tem que esperar ele, então enquanto ele não aparece, ele fica ali em 11, tá? Mas geralmente esses personagens de torneio não é bom, né? Então, não é só por causa do cosmético. Então vamos lá, o nosso Top 10 agora, cara, é o nosso Kimimaro, rapaziada. O Kimimaro eu também não tenho, eu dei Lidre Board, tá? Lidre Board aqui. Não vale muita coisa, interesse também, você consegue ele de boa, tá? Tanto ele normal e Shine, tá? Você precisa de um valorzinho alto ali, mais ou menos, mas pelo menos só pro Shine, né? Porque o normal é bem fácil de você conseguir, tá? Então é isso aí, o Kimimarozinho, tá? Que é mais valioso para cosméticos, tá? Assim como o resto dos Lidre Board também, né? Beleza, o nosso Top 9, eu deixo o nosso Bellcranial, que é o nosso 25, né? Do passe. Beleza, ele está logo aqui, ó. Deixa eu ver, cadê ele? Ah, eu dei o meu de berço. O meu foi de berço, rapaziada. Tá, mas é o Bellcranial, rapaziada, tá? Eu já fiz um vídeozinho testando ele, tá? E ele é bem, mais ou menos, ao cosmético do Shine, que é bem bonitão, né? Então, bom, se você quiser pelo cosmético, né? Tá aí, beleza, um Top 9 pra você. Com um cosméticozinho bem na hora. Gostei bastante, tá? E agora vamos aqui para a Bambieta, que é o nosso Top 8, tá? A Bambietazinha, tá? Que é da cápsula do Infinite Castle, rapaziada, tá? A Bambieta achei muito interessante também, é um ar, tá? Um ar bom, tá? Pra você que não tem um ar decente, tá? Por enquanto, se você tem ela, tá de boa, cara. Porque ela é realmente boa e não precisa nem de dar level nela pra isso, né? Então, eu deixo ela aí no Top 8, beleza? Com aquele cosmético lindo dela. E o Shine é horrível, tá? O cosmético do Shine, só por Deus. Tá? Então, pelo amor de Deus, cara. E agora vamos lá para o Top 7, cara. O Top 7 eu vou deixar o nosso queridíssimo de Burn, tá? Vou deixar o nosso Tuna, rapaziada. O Tuna, esse passo aqui no geral, né? É um passo para iniciantes, assim como o outro, o anterior desse, o anterior desse, do anterior desse também, beleza? Infelizmente. Então, eu vou deixar o Tuna aí, beleza? Em sétimo, tá? Então, ele é um burnzinho razoável, tá? Eu tirei até o Shine do meu pra pegar os heróis, né? Mas fazer o quê, né, rapaziada? Ele é razoável, razoávelzinho, tá? Mas não é nada impressionante assim também, não. É um burn para iniciante, né, rapaziada? Um cosmético muito lindo, inclusive, tá? E agora, vamos lá. Agora a gente chega nos melhores, né? Que é o Top 6, que eu vou deixar o nosso brilhíssimo Archer, beleza? Este carinha aqui, do meu canto aqui, tá? Esse aqui, essa lindeza. Eu vou deixar ele em sexto, opaziada. Ele vai deixar ele como o pior dos personagens de feixe. Porque ele realmente não é tão impressionante assim. Claro, eu usei ele, gostei dele. Ele é interessante, é divertido de usar, tá ligado? Só que ele é ele, tá? E não tem nada impressionante assim como os demais tem, não, tá? Então, eu vou deixar ele aqui em sexto, tá? Ele é basicamente um híbrido para iniciante. Eu não sei direito como muito bem explicar isso, né? Mas é, de fato, isso aí. Então, ele é um híbridozinho razoável aí, tá? Um híbrido decente para você usar, tá? Então, ok. E é bonito. Ele é bonito, eu acho ele bonito, muito bonito. Todos, na verdade, o PDX, né? E agora, vamos lá para o Top 5. Essa Top 5, essa, tá? Me deu uma raiva. Eu não consegui pegar ela ainda, rapaziada. Porque ela é muito difícil, cara. Ela não vem no banner, tá? E quando vem, não dá para mim entrar no jogo para girar. Dá uma raiva. Mas eu estou tentando pegar ela desde o lançamento do Update 17. Não consegui ainda, que é a Ili, rapaziada. Para quem não sabe, falta só ela para me dar a Eva aqui. Olha o Toró de Gilgamesh que eu tenho. Quatro Gilgamesh. Nenhuma Ili. Porque essa bendita não aparece no banner. Então, eu não consegui dar a Eva nela ainda, rapaziada. Então, infelizmente, tá? Essa daí, não vou conseguir mostrar ela aqui para vocês. Senão, vocês sabem qual que é, né? A do... É a Romunculus, né? Com o Berserker. Tá? Então, eu vou deixar ela em Top 5 com status bons. Tá? É uma boa ground. Totalmente decente. Tem melhores. Tem opções melhores para você. Mas... Mas, ainda assim, não tira o mérito dela. Né? Ela é uma boa personagem, de fato, com bons status. Tá? E... Muito bonita. Eu acho muito bonita aquele sistemazinho que vocês fizeram com ela e o Berserker, tá? E agora, vamos lá. Agora, o Top 4. O Top 4 é interessante. Vamos lá. Quem vocês acham que vai ser o Top 4? Não sei. Vamos lá. Então, vamos ver se eu acertei. Para você, né? Então, vamos lá. Top 4. Lancer. Tá? É uma lista minha, inclusive, rapaziada. Vou deixar aqui o Lancer em Top 4. Esse carinha aqui que eu peguei Celestial. O bicho é bom, tá? Ele é muito bom, rapaziada. Dependendo do torneio ainda mais, quando é Storm. O bicho é muito bom, rapaziada. Esse carinha aqui, tá? Além de ser muito lindo e, para mim, a forma Shine dele é uma das mais bonitas de todo o anime de Ventures. Atrás só da minha Shelta, Shine, né? Eu tenho que me exibir, né? Tenho que me exibir um pouquinho, né? Tá? Mas é de fato, tá? Muito lindo o Shine dele. Ele tem bons status também. É um ótimo Ground, tá? Cara, ele é simplesmente um Meliodas novo, tá? Um ótimo Meliodas, tá? Eu vou falar para você de verdade, tá? E é um upgrade. É simplesmente um upgrade do nosso queridíssimo e velho Meliodas aqui, que era muito usado, cara. Hoje já deixou de ser, né? Deixa eu ver, cadê meu Meliodas aqui, hein? Tô procurando meu Meliodas, se eu não tiver jogado aí fora. Deixa eu ver... Eu acho que é aquele aqui. Tá? E ele também tem Celestial, tá? Ele também tem Celestial meu... Meu coisa... É meu Meliodas. Mas você pode ver a diferença, é claro, de status dos dois, tá? Claro, tem uma diferença da Cursite aqui também, mas... Olha só. 6.5.6 e 16.9. Agora o Lancer já começa aqui com 10.817, 6.6 segundos e 18.6. Tá? Ótimo. É um personagem ótimo, tá? Gostei muito de usar o Lancer e ele é um ótimo ground também, tá? Além que vai ser útil também para torneio, tá? Então, vamos lá, apaziada. Agora a gente chega no top 3, cara. Top 3 aí... Eu acho que já adivinharam já. Então, vamos lá. Ó, top 3. Vamos ver se eu acerto o que você respondeu. Eu deixo a Medai, tá? Nossa flyzinha. Essa belita aqui, essa lindeza do papai com SSS. Os status horríveis, mas chega no SSS ali, é bom, tá? Essa carinha aqui, ela é muito linda, inclusive, muito bem feita, etc. Ela é muito bonita, tá? Eu vou deixar essa carinha aqui, tá? Porque ela é um ótimo fly. É literalmente o... Literalmente não. É atualmente o fly mais forte do jogo, tá? Acima de todos os outros. Halibel, Fujitora também. Mesmo que eu goste mais do Fujitora, de usar mais o Fujitora. Ela é o melhor fly, tá? Com melhores status, tá? É por isso que ela é a melhor atualmente do jogo, tá? Tem status muito superior aos outros demais fly do jogo, tá? E com certeza vai ser uma boa parceira pra você fazer os portais de Fate novos aqui, tá? Esses portazinhos aqui, beleza? Então, é de fato o top 3 do update aí, tá? E é a melhor fly desse update também. E do jogo atualmente, né? Então vamos lá. Agora a gente chega no top 2. Cara, o top 2 você já sabe quem que é, né? Eu não preciso nem dizer, né? Agora vamos lá. Joga Mesh ou Saber? E aí? Quem que vocês acham que é o top 2? Beleza, deu tempo. Top 2 eu deixo a Saber, tá? Ô meu Deus, eu deixei a Saber em segundo lugar. Eu acho que vai ter gente me xingando, né? Ou não. Talvez eles concordem comigo, né? Mas nem todos concordam, geralmente. Mas eu vou deixar a senhorita protagonista aqui em segundo lugar. Claramente em segundo lugar tem motivo pra isso, tá? A Saber de frato. De frato é foda. Tá? Mas é de fato o melhor ground desse jogo. Não, desse update, tá? Eu acho que ela fica só atrás do meu queridíssimo Stain, tá? Ah, mas a Saber é mais que o Stain. Não. Não, não. Não é, tá? Não é. Então, não. Não é, tá? Simplesmente não é, tá? Ela é boa. É ótima. É top 2 pra mim. De ground é ela, tá? Eu deixo ela até acima do Roger só pra fazer um favorzinho, tá? Pra vocês que tem ela com passiva boa ou com o Unique, né? Que geralmente quando eles pegam o personagem com o Unique assim, eles começam a defender outro personagem mais que tudo, né? Mas ela é uma ótima ground, é boa, tá? Pra caramba. Ela é ótima pra fazer o portal de Fate e outros modos também no geral, tá? Qualquer modo ela é boa, pra falar a verdade, tá? Além de ter um SPA muito baixo. Quando você põe uma curso de dessa aqui ainda mais dela, ela fica ótima com o Godspeed ainda, tá? Então, muito boa. E é o Physical Elite um elemento difícil de você encontrar por aí, rapaziada. Então, é isso aí, tá? A nossa Physical All Saber, tá? E é a primeira round, né? Que chega a quase 6 milhões de dano. É, assim como o Stain também chega, né? Ela também chega a próxima ali do Stain, o dano dele com o Unique, com o maximizado, tá? Então, é isso aí. Eu acho que não chega a 6 milhões, não. 5.4, né? Se não me engano, que eu tinha feito o Showcase dela, a Unique, tá? E é isso aí. Quase praticamente a mesma coisa do Stain, rapaziada. Só que assim, o Stain ainda é melhor, tá? Então, vamos lá. Agora o Top 1. Mano, você já sabe quem é o Top 1. Pelo amor de Deus. Não é o Sr. Gilgamesh, cara. É o Sr. Rei dos Heróis aí, mano. Pô, pelo amor de Deus, cara. O cara é dos portões da Babilônia, mano. Pô, pelo amor de Deus. O Arqueiro, meu. Então, vamos lá. Ele é Arqueiro, né? Rapaz, se eu tiver errado, eu acho que é Arqueiro, sabe? Eu acho que é Arqueiro, é Arqueiro. Ok, ok, ok. É Arqueiro. Uma Elish é um tipo de Arco, né? É, ok. É um Arqueiro, tá? Então, vamos lá, rapaziada. Agora eu chego aqui no Top 1, que é o Sr. Gilgamesh, como eu falei. O Rei dos Heróis. Esse carinha aqui, tá? Eu não... Eu tô esperando, na verdade, pegar um Shine pra me focar em girar passiva, né? Que aí eu giro passiva no Shine dele, que eu achei o Shine muito lindo. Tá? Ele é o melhor que tem desse update. Por quê? Porque eu simplesmente deixo ele em Top 1 aqui desse update. E também deixo ele muito acima dos outros híbridos do jogo, porque ele é um híbrido com dano muito superior aos demais híbridos, tirando o Ice, tá? Aos demais híbridos, que não é Full-Away. Por quê? Porque ele é muito útil em modos que vem muito personagem Armored. Que é... O Armored é o quê? Ele diminuiu o dano, né? De personagens Full-Away. E a maioria dos híbridos, ou quase todos, é Full-Away. E chega esse cara aqui com dano bruto que ele tem, que é muito dano, é 900 mil de dano, tá? Sem passiva boa, esse cara chega a 900 mil de dano sem ser Full-Away. E pegar... É ótimo, é simplesmente uma maravilha esse cara, rapaziada. É um requisito você ter ele que, nossa senhora, tá? Ele é uma delícia, tá? Pra você usar... Opa, delícia não. Delícia é complicado, né? Ele é muito bom, rapaziada, muito bom mesmo, tá? Ele pode ser usado em torneio de light também, mas, assim, deve ter, com certeza, combos melhores, mas ele é, de fato, muito bom pra todos os modos do jogo. Justamente por causa disso, tá? Ele é muito bom pra legend stage também, porque legend stage, geralmente, de... Acho que de... É... Kirito, né? De... São? Kirito é foda, é São, né? Vem muito personagem de Armored. E com esse cara aqui, mano, você leva esse cara aqui e facilita muito sua vida, mano. Porque, igual eu falei, rapaziada, ele chega a dar mais dano que a maioria dos híbridos com o FuaE sem ser FuaE, tá? E isso é uma vantagem absurda que ele tem sobre os outros. Mesmo que não seja FuaE, ele tem um range muito bom, tá? É um... O E-Círculo muito bom, cara. Então, é isso aqui, então, rapaziada. O porquê, né? Dessa minha lista ser assim, o porquê do Jogamash ser o melhor desse Updash, tá? Bom, a gente já esperava, né? Pô, é o rei dos heróis, tá? Pô, pelo amor de Deus, a gente tá esperando esse cara aparecer desde o início do jogo, que adicionaram essas relíquias aqui, deixaram ele aqui, mano. Pô, pelo amor de Deus, rapaziada. Agora é mais um NPC aí que tá no jogo, rapaziada. Faltando só quem? Tá faltando aqui o Muzan. Ó, tá faltando o Muzan. Tá faltando o Whis. Tá faltando o Bills também. Tá? Tá faltando esses. Tá faltando quem mais? Ó, tem outro aqui, tá faltando também. Esse cara tá faltando também. Tá? Esse cara aqui. Se ele for de anime, mas creio que seja. Tá faltando também o carinha ali, o Zeno. Tá faltando o Zeno. E tá faltando também o Mob, que fica aqui. Tá? Tá faltando o Mobzinho aparecer no jogo também, olha só. Mas creio que esteja perto o Updash dele, tá? Então, creio que seja só esses NPCs que faltam ser adicionados no jogo. O Trunks já tem, né? O Trunkszinho já tem. Deixa eu mostrar aqui. Trunks. Tem que dar evidence, meu Trunks, inclusive. Tá? Essas personagens aqui, eu não sei se tem no jogo. Que Lua já tem. Vamos ver aqui. Esse carinha aqui. A Maki, né? A Maki não tem no jogo também. Eu tô faltando a Maki também, rapaziada. Mas creio que seja só esses mesmo, cara. Tirando isso, o resto dos NPCs estão tudo no jogo já, né? O Urahara também já tá. O Kakashi não está. Tá faltando o Kakashi. Ah, não. O Kakashi tem comum, né? Mas assim, comum é sacanagem, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Tá? Mas é isso aí, rapaziada. Kakashi tem no jogo? Tô doido, né? O Kakashi tem, né? Tem, tem. O Kakashi tem. Se não me engano, tem. Tá? E é isso aí. Ele é comum, né? Então, é bem básico, tá? Mas é isso. Eu acho que de NPCs são só esses mesmo. Que tem aí faltando para a gente ter no jogo adicionado aqui. Mas creio eu que no futuro vai expandir mais isso aqui, né? Beleza? E é isso aí mesmo, realmente. Então, rapaziada. Eu sou o Asta aqui mais uma vez. Trazendo mais informações para vocês. E sabedoria sobre o Unimed Ventures. Beleza? E é isso. Valeu, falou e tchau. Se você concorda comigo, com a minha lista, comenta aí embaixo. Pode comentar aí que eu vou ler aí. E aí E aí